Olá meus caros, vou falar mais uma vez, às vezes eu me sinto um cara chato, né? Bom, na verdade eu acho que eu sou um cara chato, mas às vezes eu me sinto especialmente chato porque eu fico repetindo o mesmo assunto aqui com vocês, né? Vou falar de novo de um assunto que já tem, né Felipe, uma meia dúzia de vídeos falando disso aqui, tá? Que é a questão dos estoques. Você vai achar que eu não tenho assunto mais e que agora eu estou repetindo os assuntos porque não tenho, não. Tenho um assunto sim com relação a estoque. Primeiro que é muito importante o tema e depois tem uma novidade em relação a isso. Vou falar primeiro da novidade. A novidade é o seguinte, tem um ato COTEP que é relativo à ICMS, então é um ato, portanto, que diz respeito à questão do ICMS que prevê que a partir de 2015, estou lendo aqui inclusive para não falar bobagem, a partir de janeiro de 2015, você vai me dizer, ah, mas janeiro de 2015 tem uma eternidade. Não tem, cara, janeiro de 2015 está ali na esquina, tá bom? A partir de janeiro de 2015, junto com a transmissão que nós já fazemos da escrituração fiscal eletrônica da sua empresa, a gente lança todas as notas de compra, todas as notas de venda da sua empresa aqui na Sevilha Contabilidade, e além dos dados das notas de compra e dos dados das notas de venda, nós seremos obrigados a transmitir, vou repetir, a partir de 1º de janeiro de 2015, o seu estoque de cada mês, o estoque de produtos, insumos, material de embalagem, produtos em processos, mercadorias, enfim, o teu estoque aí da sua empresa. Essa transmissão, portanto, prevista na legislação, se não acontecer, vai, além de ensejar multas por não cumprir a obrigação acessória, sujeitar também a sua empresa a fiscalizações e a outras penalidades de forma que é muito importante. Então, dita a novidade, eu vou repetir coisas que eu já falei aqui. Pessoal, eu sei muito bem o que é a missão de controlar estoque, eu sei. Especialmente para quem é fabricante, cuidar de estoque é uma missão complicadíssima. São, às vezes, milhares de itens que você tem no seu estoque, com um giro muito grande, e, infelizmente, é uma missão que consome muita energia, mas da qual nós não podemos nos furtar. Alguém aí vai levantar a mão e vai dizer o seguinte, Não, Vicente, você está sendo chato só porque isso é uma obrigação da contabilidade. Não é nada disso. Eu já disse aqui, já disse em vários lugares por aí. Eu não consigo entender, não passa pela minha cabeça, como é que você, empresário, como é que você, especialmente industrial, consegue saber se o seu negócio vai bem ou vai mal se você não controla bem o seu estoque. Controlar estoque mal controlado representa comprar mais do que você precisa e, portanto, pôr dinheiro na prateleira, dinheiro que devia estar no seu fluxo de caixa, preso na sua prateleira de estoque, representa parar, às vezes, a produção ou perder vendas no comércio, porque você não tem o produto que o teu cliente quer enquanto você tem na prateleira outros produtos que não vendem, representa, enfim, um prejuízo e um custo muito grande para a sua empresa. A minha opinião, inclusive, fugindo até um pouquinho da área de contabilidade para entrar na área de gestão, é mais importante você controlar estoque do que você controlar finanças. grande parte, se você tem dificuldades financeiras, toda empresa tem dificuldade de financiar seu processo, fluxo de caixa apertado, grande parte da tua dificuldade financeira mora no estoque. Então, a minha sugestão é, para atender à legislação e para atender também a essa questão de boa gestão, de boas práticas de gestão, trabalhe agora em 2014, se concentre durante o ano de 2014 para colocar o sistema de controle de estoques da sua empresa em ordem. Você vai ver que, além de se livrar do fisco, tirar o fisco do seu pé com essa legislação nova que entra agora em vigor, deixa eu dar um número, a Cotep número 052 de 2013. Então, além de você se livrar dessa nova legislação que te obriga a entregar os estoques mensalmente para o governo, você vai ganhar em qualidade de gestão e vai melhorar seu fluxo de caixa. Gasta energia controlando o estoque, vale muito a pena, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Música 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 Obrigado.